O Senhor bom Jesus, a nossa igreja, ela é rica, tem um patrimônio riquíssimo de pessoas de terra. Antes de nós, podemos olhar, nós vamos encontrar milhares, milhões de pessoas que atravessaram mares, oceanos, rios, por causa da fé do Senhor bom Jesus, espalhar a fé, espalhar esse amor. A nossa diocese aqui já está completando os 100 anos de existência. Não começou com o Dom Mauro, não começou com o Padre Ivano, tem muitos homens e mulheres que vieram antes de nós, pessoas de fé, pessoas de esperança, que carregaram essa fé do céu até nós. E nós estamos aqui diante da imagem do bom Jesus, neste ano também da fé. Nós queremos firmar o nosso compromisso, mas ainda, quem ama, quer o amor que se espalha, o amor que cresça. E nesse tempo das missões aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, nós queremos espalhar mais ainda esse amor de Deus. Este é meu filho muito amado. Escutar o que ele diz. Foi o apelo de Deus. A perda do Pai. Paulo, na primeira leitura, fala que ele é embaixador da palavra. Nós somos pessoas da palavra. Nós somos pessoas de Cristo. Somos da família de Deus. Somos da família do bom Jesus. Não é uma esposa para oídor. São do분os. Somos da família do mundo.